Salve, salve pessoal, tudo certo? Eu sou o chefe Marlos Saíque, aqui do canal sou o Chefs E hoje eu vou mostrar pra vocês... Ô Renan, o que você tá fazendo que você tá invadindo o canal, cara? Vem aqui participar, pô Tá, mas você tá falando que sou eu Como assim? Tudo bem, cara, você foi pro Japão, você fez o estágio, você tá grandão e tá voando Mas, pô, cara, quer gravar o vídeo? Vamos gravar um vídeo Vamos gravar junto? Então bora Ó, galera Não tava no roteiro isso, mas ó O Renan vai fazer o Aramaki Filadélfia E eu vou ir narrando aqui, vou tá junto com ele A gente vai explicando algumas coisas Pode ser? Depois da vinheta Luan, salta a vinheta! Então, pessoal, como eu tinha falado O Renan invadiu o vídeo aqui E agora ele vai fazer a receita Nada mais justo, né? Hoje a gente vai ensinar a fazer o Aramaki Filadélfia Eu sei que muita gente já sabe Mas a gente vai tirar algumas dúvidas também Tá? Como eu disse O Renan passou seis meses no Japão Fazendo um estágio intensivão Acordava que hora? Cinco horas da manhã O que você fazia? Conta um pouquinho da tua rotina Eu acordava, ia pra peixaria Fazia um estágio numa peixaria Depois ia pra um restaurante Em Chiba, no Japão Era uma rotina bem intensa, né? Mas foi uma experiência incrível Aprendi muitas coisas Conheci pessoas maravilhosas lá E eu tô trazendo isso pro Brasil Tudo que eu aprendi lá Tô trazendo pro Brasil Olha que legal Então a gente tem um professor gigante aqui no canal hoje, né? Acho que muitos sushi-mãs gostariam de ir pro Japão De ter essa oportunidade de fazer o estágio Mas não é todo mundo que consegue E o Renanzeira conseguiu E, enfim, sem mais delongas Bora pra receita Pro Aramaki Filadélfia A gente vai precisar de... Quer falar um pouquinho? A gente vai usar uma barriguinha de salmão E desse lado A gente vai usar o salmão A gente vai usar o chari Que é o nosso arroz pra sushi A gente vai usar o cream cheese também, tá? Que é o nosso Uramaki Filadélfia, né? Que é o salmão e cream cheese E a gente vai também usar o gergelim, tá? Torradinho pra dar uma cor no nosso Uramaki Além dos ingredientes A gente vai usar o makisu Antigamente era conhecido como sudaré Sudaré, né? Na verdade, sudaré não é... Sudaré é... Janela, né? É esteira de janela, né? Cortina de janela Então, o nome verdadeiro disso aqui É makisu, tá? Esse é o nome Então aí, a gente já tem mais uma curiosidade, né? Não chamem mais de sudaré Eu cometia esse erro, tá? Então, agora é makisu Primeiro a gente vai fazer o corte do nori, né? Então, as linhas do nori tem que estar na vertical E a gente vai cortar o meio A gente pode dobrar ele E fazer um vinco bem forte com os dedos Já pra começar a destacar o próprio nori Com a ajuda da faca A gente consegue fazer esse corte E já separar Porque o uramaki É feito com meia alga Uramaki, pra quem não sabe Ura significa ao contrário E maki significa enrolado Então é um enrolado ao contrário Ou seja, o arroz por fora E o nori pra dentro Além disso, a gente utiliza o makisu Com a parte verde pra cima Não a parte mais clarinha Que ela é mais arredondada E se ela ficar pra cima Ela pode apertar mais o arroz A parte verdinha Ela é achatada Ela é bem retinha Ela aperta menos o arroz Daí a gente tem o salmão Que vai aproximadamente aí 100 gramas Nesse vídeo você está vendo o Renan cortando o salmão Renan, que faz parte dos caramelos da liberdade Eu não entendi esse final Quer dizer, não entendi foi nada Aí agora a gente coloca o nori Já em cima do makisu Lembrando que a parte áspera Tem que estar pra cima Porque ela adere melhor o arroz E o chari E aí a gente já vai colocar o chari na alga Um detalhe importante É que a gente utiliza aproximadamente 100 gramas De 80 a 100 gramas de chari Pra quem não tem balanço Ou não vai ficar pesando Se você ver bem na mão do Renan Se fizer uma bolinha Ele vai parecer mais ou menos uma laranja O tamanho de uma laranja Bahia Aí agora a gente espalha o arroz no nori Lembrando também que é pra espalhar E não apertar o arroz Porque a gente tem todo um cuidado Pra fazer a cocção do arroz Deixar no ponto certo E a gente sabe que o chari O arroz pra sushi Ele não é empapado como muita gente acha Ele tem um ponto E os grãos eles tem que ficar al dente É como se fosse um arroz arbóreo Ninguém gosta de comer um risoto empapado A gente quer sentir todos os grãos E no uramaki é a mesma coisa Aí o Renan espalhou aqui A parte superior A parte inferior A ideia é fazer com que O mínimo possível de nori Fique aparecendo Que a gente cubra por completo Toda a alga E que o arroz fique numa Numa quantidade Esqueci o nome O Alzheimer é hoje um problema Que se instala em geral Em pessoas mais velhas A gente sabe que o arroz Tem que ficar uniforme Então tem que ter a mesma quantidade Em todo o nori Daí agora a gente já Vai moer o gergelim É um gergelim torrado A gente usa o gergelim preto E o gergelim branco A gente vai moendo ele E agora que vem a questão do ura Que é o contrário A gente vira E a alga vai ficar em contato Com o recheio Agora a gente já vai entrar Com o cream cheese De 25 a 30 gramas De cream cheese Não precisa ser muito Pra gente valorizar O sabor do peixe E sentir bem o sabor do peixe Não só o sabor do cream cheese Agora aproximadamente 100 gramas De salmão também Aqui é um ponto bem importante O dedão embaixo do maksu Vai segurar o recheio Com os outros dedos E virando Quando encostar o arroz Na alga A gente vai tirar a mão E pressionar ele dessa forma Depois ergue E vira novamente E faz mais uma leve pressão Lembrando que é só pra moldar E pra não amassar o arroz Feito isso Uramaki já tá pronto Aí a gente vai dar o tapa na bundinha Pra dar o acabamento No enrolado No uramaki Mais um tapa na bundinha Do outro lado Dói um tapinha Não dói Um tapinha Não dói Não dói Deus Não Deus Por favor Não Não E tá pronto Uramaki Filadélfia Se você gostou desse vídeo Se inscreve no canal Curte Comenta Compartilha Com toda a galera Aí Todos os amigos Quem sabe Vocês fazem uma noite De sushi em casa Uma parada Uma parada Mas o que você achou E a nova parada E a nova parada E a nova parada Sofchefs Com o Marcio E que inaugura SX School Boa É isso aí galera Valeu Um abraço Fui Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma